E aí galerinha eu sou o DJ Luquinhas de Pato Branco e a festa vai começar Piripi 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi piripi piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha É Gabriel Valim Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripi piripi piripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi piripi piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, a galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha Ela desce do salto, a gatinha perde a linha Piripi piripi piripiripiripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi piripi piripiripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Piripi piripipiripiripiradinha